Já vou vir falar aqui com essa mulher maravilhosa, que já tá me esperando, ganhadora do concurso Beleza Negra, mas antes, uma coisa que eu estou preocupada. Meio do ano já chegou e nada de eu guardar dinheiro até agora, Flávio. Tudo bem com você? Tudo bem. Seja bem-vindo, viu? Obrigado. Tem muita gente em casa que pensa nisso, né, Flávio? Tá falando, meu Deus, mirei agora, tô pagando minhas contas, tô pagando meus boletos em dia, tá tudo ok, mas eu queria tanto fazer um pezinho de meia, né? Qual que é a melhor maneira da gente guardar um dinheirinho, Flávio? É, exatamente. Essa questão do brasileiro ter esse hábito de poupar, ele é um pouquinho, né, distante da gente. E o ideal, assim, é que a gente tenha sempre em mente um objetivo, né? Então, quando a gente fala em poupar e investir dinheiro, ele precisa ser atrelado a algum objetivo. Certo. Esse seria o ponto principal pra começar a ter essa necessidade de investir. O objetivo, você diz assim, ah, quero guardar dinheiro pra em dezembro comprar um carro. O ano que vem, comprar uma casa, sei lá, né? Depende aí do tamanho também dos seus planos, é isso? Isso, exatamente. Esse seria o objetivo, o objetivo material. Exatamente. Ou algum sonho, né? Se a pessoa quer viajar também, daqui um ano, dois anos, ela precisa ter esse planejamento de poupar um dinheiro pra conseguir realizar esse sonho. Perfeito. Você acha que isso motiva a pessoa ou também ela tem uma ideia de quanto ela vai precisar no final de tudo isso pra alcançar o sonho? É, eu acho que esse é o grande motivo, né? Que motiva a pessoa. Porque se ela não tiver nenhum objetivo por trás, às vezes o mês dela fica tão corrido que ela acaba deixando isso de lado. Então, o ideal é que tenha um objetivo bem alto, né? Bem grande pra ela poder se planejar e poupar aos poucos aí durante os meses. Entendi. E aquela pessoa que tá lá em casa, mas ela não sabe como fazer isso. Ela fala, ai, Miriam, eu não gosto de fazer, porque a gente nem vai entrar nessa parte de grandes investimentos, alto risco, médio risco, nada disso, gente. Vamos falar do nosso dinheirinho sagrado, do nosso pãozinho de todo dia, né? Essa pessoa que tem lá o dinheirinho dela, paga as contas, paga o boleto, paga isso, paga aquilo, paga aquilo, chega no fim do mês e não sobrou nada. Vale a pena essa pessoa economizar, nem que seja R$1,00, nem que seja R$2,00, mas aí você fala, puxa, mas vai chegar no fim do ano, eu vou ter R$12,00, né? No mês. Como é que a gente fala? Vale a pena isso? Vale, vale a pena sim. Justamente isso. O desafio que ela precisa ter é justamente esse. E o ideal, eu sempre costumo dizer, é o seguinte, ela tentar se pagar antes. Então, se ela recebe o salário logo do início do mês, já separa uma parte, né? Porque se ela esperar no final do mês, provavelmente não vai sobrar. Então, se ela se pagar antes, em primeiro lugar, não que ela vai deixar de pagar as suas contas, as suas dívidas. Mas ela já se comprometendo logo no início do mês, fica mais fácil o planejamento. E ele pega, essa pessoa pega esse dinheirinho e o que ela faz com esse dinheiro? Ela coloca embaixo do colchão, ela coloca num cofrinho, ela coloca na poupança, ou simplesmente ela guarda em algum lugar na casa dela, né? Porque a gente não está falando de valores tão altos. Até que horas é legal guardar em casa ou colocar numa instituição? Então, o ideal para ela começar, ela criar esse hábito de poupar, é que ela invista, mas assim, num investimento que seja seguro, tranquilo, de fácil acesso. A gente tem a poupança, que é o que é mais conhecido hoje em dia. Temos também tesouro direto, que após a poupança seria o próximo passo, que também é bem acessível. A partir de R$30,00 já dá para a gente investir. Então, no início, não é tão importante a questão da rentabilidade também, justamente porque ela está criando aquele hábito. Então, se ela fizer isso todos os meses, ela vai se acostumar, o orçamento dela vai ficar mais encaixadinho, para que ela vá dando os próximos passos em seguida, né? Buscando rentabilidade em seguida, então isso que é o ideal. Quando o porquinho for ficando mais gordinho. Quando ficar gordinho. Aí já tem que pensar em alguma outra coisa, né? Então, é agora, produção, que a gente vai mostrar no próximo bloco? No próximo bloco a gente vai mostrar para vocês aí, algumas maneiras, né, Flávio, muito bacanas de você fazer essa economia, tá? E, assim, estou falando de R$1,00, estou falando de R$5,00 e estou falando de uma porcentagem pequena em cima do seu salário. Nada que comprometa as suas contas, mas que daí você vai olhar e fala, opa, meu dinheirinho está ali crescendo. Daqui a pouco a gente fala. Deu uma diferencinha já, né? Não dá? Eu acho que dá, sim, né? Porque se você olhar, às vezes a gente encontra R$5,00 no bolso da calça, a gente já fica feliz. Já, já dá uma feliz. Não é verdade? Porque eram R$5,00 que a gente não esperava ter com a gente? Exato. Não é? Então, vamos poupar assim que os tempos estão pedindo. Já volto aqui com você, tá bom? Agora eu vou ver com o Flávio, o que ele achou, que ele assistiu aqui de vez. Flávio, joguei muito mal? Jogou bem. Joguei bem? Jogou bem. Ah, vai. Tá querendo me agradar. É a primeira vez, não é? Não, é. Assim, né? Ao vivo e de salto é. É, jogou bem. Gente, o Flávio está aqui para mostrar para a gente o seguinte, ó. Como que a gente consegue guardar um dinheirinho, né? No nosso dia a dia. Pouquinho que seja, um real que seja. Mas o importante é guardar. Você acha que esse caos, ou pelo menos o princípio de caos que está instalado, né? No nosso país agora, é importante as pessoas pensarem nisso e se protegerem, porque está tudo muito instável, né? Em ter um dinheirinho guardado, para dar uma segurança, uma paz? Sim. A questão de ter um dinheiro guardado, ele traz também isso. A questão da tranquilidade, né? Que a gente pode ter em relação ao trabalho, a qualquer imprevisto que possa acontecer na nossa vida, que a gente está sujeito, né? Então, ter um dinheiro poupado, não só para um objetivo, mas para eventos como esse, também dá uma certa tranquilidade, sim. E uma coisa que eu já quero tirar logo de cara da sua cabeça aí, porque foi o que eu falei no outro bloco. Você vai falar, mira, não tenho dinheiro nem para pagar as contas, nem para comprar o arroz com feijão, como é que eu vou guardar dinheiro? Nós não estamos falando de você guardar um mega dinheiro para daqui a um ano você comprar uma casa. Não é isso, né, Flávio? A gente está falando de pequenas economias do dia a dia, que no final do mês você vai ter ali uma boladinha, né? Isso mesmo. Vamos dar uma olhada nessa primeira técnica, vamos dizer assim, ó, tá? Que é para você começar aí a saber guardar o dinheiro. As dicas para você poupar. Essa dica é a do um real por semana, Flávio? Isso. Primeira semana do ano, eu pego um realzinho. É o desafio das semanas, né? Da segunda, 52 semanas. Então a gente começa com um real, né? Então pode ser uma moedinha ali na primeira semana e isso vai evoluindo até a gente chegar no final do ano, nessas 52 semanas, para ter um valor ali de R$ 1.378, isso só poupado, né? Tem a questão ainda dos juros, sobre juros, que eles vão trabalhando para a gente até esse período. Entendi. Ó, se quiser pôr de novo a arte para dar mais uma explicadinha, não precisa esperar chegar a primeira semana de janeiro para fazer, tá? Você pode fazer agora e já pode começar. Na primeira semana, você guarda um real. Na segunda semana, você guarda R$ 2,00, né? Que você vai ter no total de três no seu cofrinho. Na terceira semana, você guarda três e assim por diante. No final do ano, ou daqui um ano, na 52ª semana, você vai guardar R$ 52,00, que vai ser o máximo que você vai guardar, né? O máximo que você vai tirar. Para no total você ter esses R$ 1.300 e pouco aí guardadinhos, que já faz uma boa diferença, né? Na hora que você for querer pagar aí um IPVA, se for pagar alguma coisa atrasada, você já tem, correto? Exatamente. Tem outra técnica, essa é um pouquinho mais, você pode guardar. É a técnica dos R$ 5,00, Flávio, explica para a gente. É, é a mesma técnica, só que com um valor um pouquinho acima, né? Para quem, de repente, tem um pouco mais aí que consegue guardar. Então, também, começa com R$ 5,00, né? Na primeira semana, na segunda já vão ser R$ 10,00, que vai ter um saldo de R$ 15,00. Tá. E vai até as 52 semanas também. De 5 em 5. De 5 em 5. 5, 10, 15, 20, e assim vai. Isso. Você que pode fazer esse valor, não é, Flávio? Sim. Você pode medir, você pode ir de 2 em 2. O valor que cada um conseguir, né? Ele ir multiplicando sempre esse valor para ele chegar lá no final de um ano, ele ter uma quantia boa já guardada. E a gente está falando de cofrinho mesmo. Cofrinho. Cofrinho, latinha, garrafa, pet, vai jogando lá dentro, vai pegando as suas moedinhas, tudo mais, não é isso? Como eu disse, o mais importante nesse momento é o hábito, é criar o hábito para poder depois dar novos passos. Não dá para você falar, aí, Miriam, mas R$ 1,00, soma aí, R$ 1,00 que você compra um salgado ali, R$ 1,00 que você compra outra coisa ali, soma no final da semana para você ver quanto você gastou. Estou brava hoje, né? Ah, pronto. Agora é 1,20, a gente tem mais uma super técnica para você, que é a técnica da porcentagem, tá? É em cima aí do que você ganha, certo, Flávio? Exato. Esse é sobre o 1% sempre da renda líquida que ela tiver mensal. Então, a gente colocou como exemplo R$ 1,00, R$ 1%, R$ 10,00 poupados, e isso vai por mês, não é igual o primeiro exemplo que é por semana, esse é por mês. Então, no segundo mês ela aumenta 1%, vão ser 2%, R$ 20,00. E assim por diante, até chegar em um ano, sobre o salário de cada um, a renda líquida de cada um, nesse exemplo, teria ali R$ 780,00 em um ano. R$ 780,00 em um ano, gente. Aí, então, quer dizer, todo o dinheiro, eu penso assim, né, Flávio, você como economista também deve pensar, todo o dinheiro é bem-vindo. Com certeza. É, eu falei brincando de achar os R$ 5,00 no bolso da calça, mas não é verdade? Todo o dinheiro é bem-vindo, né? A gente até vai fazer uma pauta aqui com o que você consegue comprar com R$ 5,00, que você consegue, vai usar bastante no seu dia a dia. Então, quer dizer, o pouquinho que você guardar, com certeza depois, nem que seja para comprar o presente das crianças no Natal, né, nem que seja para o janeiro, né, que é apertado. E você acha que é legal a pessoa começar mesmo agora no meio do ano? Tudo bem? Quanto antes. É? Quanto antes você já pode começar. Porque, assim, muita gente às vezes prometeu que ia começar no começo desse ano, já estamos no final de julho e às vezes não começou. Então, comece agora, independente do mês, do tempo, dá o primeiro passo, que esse é o mais importante, é começar e depois dali é só ir acompanhando. Perfeito. E quem quer ir um pouquinho além, recebeu uma boladinha aí, vendeu um carro, fez um negócio bom, entrou uma graninha um pouco maior, de uma só vez. O que é mais indicado essa pessoa fazer com essa grana? É colocar na conta corrente? É colocar numa poupança? Ou até mesmo fazer um saque e guardar em casa? O ideal, se for uma quantia já um pouco maior, ela fazer uma aplicação, né? Se ela se sentir confortável com a poupança, mesmo a gente sabendo que é um rendimento um pouquinho baixo, né? Então, o importante é ela ter esse valor trabalhando para ela. O que é trabalhando? Rendendo juros. Se ela já quiser um pouquinho mais de rentabilidade, nós temos o Tesouro Direto, como eu falei anteriormente. Então, já é um pouquinho mais que ela vai ganhar. Onde que ela consegue informações sobre o Tesouro Direto? O Tesouro Direto, ela pode investir através de qualquer banco, os bancos tradicionais que a gente conhece, ou através de corretoras, corretoras independentes. Por quê? É através desse intermediador que ela vai conseguir investir no Tesouro Direto. Ela não consegue, apesar do nome, diretamente fazer essa aplicação. Perfeito. O que importa é o que ele falou, gente. Você tem que realmente começar a se preocupar com o futuro. Todo mundo tem, né? E é sempre bom ter uma graninha guardada. Então, começa hoje? Vamos lá? Vamos, eu vou começar hoje. Vou começar junto com você. Combinado? E aí, no fim do ano, a gente vê quanto é que a gente juntou aí, o que a gente vai fazer com essa graninha. Daqui a pouco eu volto aqui, você vai me ver ainda jogar um pouco mais da minha habilidade técnica.